Maravassada, Bruna Viola com os amigos aqui, Henrique Contávio e Eduardo O que é feito daqueles beijos que eu te dei Aquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizeste Não se importando que o nosso amor Viesse a morrer Ao mesmo tristeza de vento Quem mais feliz Te lembro ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhava a sua riqueza Eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrer O meu desejo é pedir Vai ser com mais assim, Sarzeno Vai poder Tá bonito Lindo demais Aqui na nossa cidade Aqui em Sarzeno Fazer uma moda A gente tá muito feliz Primeiramente agradecer a Deus Depois obrigado pela oportunidade De a gente estar aqui Eu morrer No go bohyo Amém. Amém. Amém.